Já temos informações, o avião decolou e você vai acompanhar agora na telinha da Pro League. Vem comigo porque é a última queda da noite e a galera da Brasil ali da BR já droppou. Já droppou e vai cair em Puchinok mais uma vez. Pode até estender para a Factory, mas acho que já caiu por ali em alguns... A partir da passada caiu ali, né? Então deve manter a sua queda padrão. NK e BDB explorando a região do Centosa, enquanto a gente vai vendo a equipe da Loud puxando para a Clock Tower. Pode até puxar ali para a Vila, mas acho que é um pouco mais difícil. Enquanto a gente tem a equipe da La Fúria. Interessante esse daí ali do Santiago. Não droppou com a sua equipe, conseguiu pegar a informação do policial no meio da Loud e vai cair sozinho em Factory. É, é aquilo. Ele vai ficar na Factory, muito provavelmente. Ele vai lutear por ali e ele garante a rotação inicial do time dele para fazer ali a extensão de Puchinok para a Factory. Poderia ser essa jogada, mas acho que ele vai só se juntar. Mas aquilo, de uma maneira geral, a equipe da BR tem informação e tem total conhecimento de duas regiões. Então acho que é importante. E The Brothers respeita mais uma vez caindo junto. A situação deles é complicada. O bandido que demorou um pouco para cair ainda. Vem no paraquedas, pega ali por cima. E já começa a troca de carinho. Soco! Vai, Roque! Podia ter uma trilha sonora agora nesse momento. O Felp até tirou o óculos. O desespero do roxo do Felp. E está na caça agora. O bandido pega o pombo. Conseguiu se armar, encontrou uma cabeça por ali. Não, não, não. Apinou o bandido! Que coisa feia, Felp! Foi fominha. Foi a fobou para cima do adversário, né? Emocionou. Vem tranquilo, bandido. Silva agora também está no chão. E agora mais uma troca. A equipe do Milanese e do Silva vão trocando e vão perdendo para a RGO. Rocha consegue encaixar alguns disparos. São três equipes que estão nascendo nessa região. Então, bem complicada essa situação agora. Principalmente para o Zizk, que pode agora acabar sendo eliminado. Sif também agora está de olho. Boa! Bala dele! Um abraço, o Aipado! Ou foi o squad que foi o Aipado? Para o Milanese. E o... Juntamente com seus companheiros ali. Deixa eu só pegar o nome do time. É o Benka, o Baliza e o Together. São os três aí. Pode conferir. Meu amigo. O Felton está acreditando mesmo. Não, eu estou procurando a Milanese aqui. Achei. Top BR. Time da Top BR. Até a próxima Pro League, né? Dá para dizer dessa forma aqui. É, um abração, né? Rafa agora apanhando um bocado. A SKS tem esse potencial de troca um pouco mais interessante. Mandando muita bala ainda. Conseguiu pegar. Não deu o auxílio de mira. Ficou por isso mesmo. E lá vai ele voar, né? E agora a gente vai vendo o time do HS. O HS tentando se reposicionar. Complicado esse início de partida, hein? Acho que muitos times ali tentando cair. Caíram juntos, né? Vamos ver? Vamos ver para onde vai, hein? É o Surfer. Posicionou ali e lá vai ele. É o ponto. É o ponto. Seria um ponto aéreo? E cai logo em cima da The Brothers. Que estava por aí, né? Fugiu a The Brothers, né? Brigou e aí o bandido afobou para cima do jogador da respeita. Acho que quando virou 3x4 a The Brothers só fugiu. Desistiu de tentar trocar. O que não seria interessante definitivamente para eles. Até porque a gente tinha mencionado que tinham que fazer uma partida boa. Sim, definitivamente. Aquilo. Pode contar com aquela sorte de uma combinação de resultados e não conseguir se classificar, mas caindo nas últimas colocações acho muito difícil de acontecer. Sim, fica difícil. Olha o O. Ou A. Ou o vazio, né? Ou pode ser o No Tag, o Sem Nome. Vamos vendo. Capa 2 aí. Colete 2. Temos o Cabby. E o Jessé. Jessé é um nick tipo de cantor de micareta, né? Jessé. Sendo aplicado para cima dele agora, se reposiciona. 130 de vida. Conseguiu sair até bem, né? Visto o funcionamento dele. É, e aí a gente tem a arquiva da respeita brigando. Tentou fugir, né? Fugiu do funcionamento que estava o time do Matadores depressa, mas acho que acabou aquela. Fugiu e achou outro time, né? Então foi de uma briga para outra. O problema é que antes eram três times brigando. Agora, pelo menos, é um x1 ali em 4x4. Pelo menos uma troca franca para eles. Vai encontrar então o Jessé. Já pressentiu o perigo, o caos. O ponto. Jessé também é amigo e nem quis saber. Ah, vai ser. Tem que reagrupar, né? Estava sozinho, muito avançado. Não tenho por que trocar. Enquanto o Seth vem fazendo essa troca um pouco mais... E aí, joelho! Fael está no chão. Rocha não perdoa. Garante a kill. Ih, os crias vêm se complicando, hein? Rocha de novo. Agora veio para cima. Já conseguiu derrubar mais uma vez. Flanqueando pelo caminhão. Poliçamento interessante. Rocha veio na 12. Conseguiu se proteger na troca. H2, caja na mão do Rocha. Que pedregulho maravilhoso, Felp. Hum, acaba jogando o seu tiro ali de 179 por água abaixo. Não acerta o dano para cima do Rocha. E agora um x3 não tem muito o que fazer. Olha ele de novo, Rocha. Ele que já tem duas kills em sequência nesse momento, amigo. Três kills para ele. Preciso dizer para você que isso não são pedras, Felp. São aerolitos. É, realmente. O Rocha, ele garante três eliminações do squad wife por cima da equipe dos crias. E agora respeita brigando. O Dami agora também tomou muito dano. Acabou errando todos os disparos, praticamente. O ponto ali está com 100 interdômenos de vida. Pode tentar ir para cima para garantir eliminação. Já chegou o backup. E deixou ali um presentinho, né? É, quem tentava ir para cima dele ali vai acabar sendo perjudicado. A 12 nessa distância não é tão legal assim. Por cima, serve. Demorou demais para garantir eliminação, mas zoou. Acabou sendo derrubado. No final das contas, tudo deu certo. O Kevin também está no chão. Sim, derrubou mais um. Enquanto o HS vem lá para trás, pode acabar pegando o Dami. Bem difícil para eles. A equipe da respeita pode acabar sendo eliminada nesse começo de partida. É, esses flancos maravilhosos. Sai tabelando por aí. Boa, Bala do Seferen. Que achou uma capa boa ali, né? É, o Dami agora vai tentar fugir. O Gas já está chegando, né? Esse primeiro Gas, como a gente mencionou, não dá muito dano. Mas ainda assim, vai ter uma longa jornada se quiser chegar lá no final da partida. Porque está sozinho, né? Bem, Dami. Next. Acompanhando o Miranda. Está ali todo mundo juntinho, né? BDB pode encontrar a BR nesse momento. Eles estão relativamente próximos. O Avent conseguiu pegar já a informação. Gravou a mira para cima. A escara é uma arma que troca bem a essa distância. Eu acho que, na minha opinião, é uma das melhores... Uma arma muito boa, é uma das maiores do jogo. Ela é o MP40, M79 ali. Acho que uma com sua característica, né? São três modelos diferentes de arma. São muito fortes. A M4 também é bem usada. A FAMAS também aparece de vez em quando. Vamos vendo. Leda. Mais tranquilo. O BR parece que recuou um pouco. Está tomando ali o seu rumo. Aparentemente não vai ter confronto tão cedo. Momento 10 equipes vivas. 34 jogadores em pé. É, e a equipe da Cangaceiros repete essa queda, né? Caindo ali na parte da vila, ali no pier. Então vem fazendo essa rotação um pouco mais atrasada. Vai ficando por ali, vai lutando mais. Vai estendendo um pouco mais essa fase inicial. Enquanto a equipe da Matadores de pressa volta ali voando. É, em time que está ganhando não se mexe, né? Se a tática funcionou na última, vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Dami agora que está tentando ali se lutear melhor. Se armar um pouco mais. Pegar um carro para voltar, né? É, agora é procurar um carro e pegar itens de cura. É isso aí. Pegar o máximo de itens de cura que ele conseguir. Para conseguir sobreviver ali mais tempo. Lá na direita em Cape Town a gente tem a equipe da Lafura. Enquanto a equipe da Laundi domina na região de pique. Laundi fazendo um jogo muito forte, muito firme. Vem se classificando, conseguindo boas posições em todas as quedas até agora. Então mostra aí uma chutabilidade tática muito boa. A gente tem que pernicar em Pochinox. Aqui para a Cangaceiros vai disparando contra si mesmo ali com suas pistolinhas de cura, né? Para conseguir ter um pouco mais sobreviver aos seus jogadores. É bom porque você tem, você não para, né? O jogador pode continuar em movimento, né? Enquanto você... A pistolinha de cura cura muito mais rápido do que você rodar um kit, né? Mas também não cura tanto, né? Quanto... Enquanto a gente vai vendo o Blada bem mais atrasado, né? Pode ser que tenha um carro, Blada. Não pode ser essa desculpa, né? De ele enrolar. Não sei se ele vai conseguir chegar. Tem 11 kits, né? Provavelmente consegue. Sim, está bem, bem safe. Muitos kits para fazer esse jogo de recuperação daí. O Atos está no carro. É. Pode até buscar o jogador. Sim, sim. Uma tática que muitos times acabam fazendo, né? Sim. E aí você está fazendo. Então vai voltando o Atos ali de carro. Para trazer com 11 kit médicos está bem tranquilo também. Cronos ali com 9. Rocha com 7. Dá para fazer um jogo bem tranquilo, né? Vamos vendo. Vamos acompanhando então. Segue 10 equipes. E 1 minuto e 20 vai fechar. Eles estavam tomando de algum lugar ali. O time da matadores de pressa. Estão fazendo um flanco ali. Vem por cima no high ground. Mas devolveram alguns disparos, né? É. Importante isso, né? Não deixar a equipe adversária atirar livre. Tem que imprimir ali. Está de capa 4. HS. Ban também. Colete. Colete 3 ali. Um pouquinho melhor. Para o Cronos também é difícil. Olha aí. Os itens defensivos. Vão subir ali pela barreira. Tentar se manter mais viva aqui para a RGO. Enquanto seus companheiros vêm se aproximando, né? Vêm se reagrupando. Esse meio de partida bem tranquilo. A gente tem um dummy bem atrasado. Quer fazer o jogo mais lento possível, né? Para conseguir, pelo menos, somar alguns pontos ali por posição. Enquanto a gente tem a equipe da BDB. Próxima da equipe da BR. E a equipe da Laude vem estendendo ali para a beira da safe. Por quê? Quer pegar os times chegando. Muito justo. Quem está por ali também. Ceph e companhia. Laude começa a se movimentar nesse momento. A safe que fechou para eles de novo. Podem manter aquele posicionamento. Mas eles estão descendo o high ground. Aparentemente. É, exatamente. Eles querem pegar a galera vindo da safe agora. Sim. Querem ir para a beira para somar essas kills, né? Normalmente você consegue somar muitos pontos. Gangaceiros passando nesse exato momento. E tem a visibilidade agora. Tem a visão. O mob. Vamos ver o que ele vai fazer. Trabalhou. Passou primeiro. Pegou o cover. Agora, Kiko. Puscou a espada. Levanta o gelo. Para garantir um pouco mais de tempo. Ariel. Um pouco mais atrás. Muitos danos ser imprimidos para cima dele. Kiko. Chegou para comprar o barulho também. Vini. Está com a 12. Não é tão interessante. Opa. Trocou ali. Deu trade. É, um por um. Ariel que deu aquela corada mais interessante. K1 coletinho. Não é difícil trocar nessa situação. Vai levantar o Kiko. Atos vem chegando. Já trabalha a granada. Pradock. Coloca mais uma parede para garantir. Um pouco mais de segurança. Abriu o pixel. Pradock. Para troca. Apanhou um pouco. Kiko muito machucado. Acaba de ser derrubado. Ariel. Estava fácil. Deu uma capa excepcional, Felp. E olha só. A equipe da Laude vai brigando. Perde o Vini. Mas agora vem só com o Blada. Meu Deus do céu. E é isso. Elimina cangaceiros. Estava fazendo uma rotação interessante. Mas eu como mencionei. Estava no high ground. A equipe da Laude. Por que foi para a beira? Porque queria pegar o time chegando. Estava desprevenida. A equipe da cangaceiros. Não foi pega no meio da rotação. O dummy também já foi avistado pelo ponto. Que vai acabar morrendo agora. A equipe da Respeita. Estava ficando na nona colocação. Mas ótimo jogado da equipe da Laude. Infelizmente perdeu um jogador. Não saiu limpo ali. Nessa troca. Mas a equipe da cangaceiros acabou caindo cedo nessa partida. Complicado para eles. Até fez uma boa partida no jogo passado. Mas a Laude penalizou completamente o jogo deles. Fez a rota atrasada. Mas é aquilo. Fazer a rota atrasada faz com que você chegue por último. E quem já está lá no meio da safe vai ver você chegando. E é exatamente o que o Hades mencionou. É um plano de jogo que dá certo. Mas nem sempre. Às vezes você é penalizado como acabou sendo agora. E se voltar e dominar esse compound. Que o Braddock vai entrando agora nessa região de pique. Esse container maior ali. Pode acabar sendo bem interessante. É uma ótima construção para ficar por ali. É onde o Braddock vai dominando. E o jogo é interessante. Mas o problema é que tem o time da NK por ali. Muitos times em pouco espaço. Olha, essa save já está dando uma machucadinha. O ponto vai morrer, eu acho. E o ponto está lá na casa de Dona Joana. É. É que ele está rodando o kit ao mesmo tempo. Ele está conseguindo rir lá. E pela movimentação que ele está indo. Está dando um dono bem alto. Mas ele chega de carro. Estava de veículo. Voltou bem ali por ali. O 12. O Claudio também agora tentando fazer. Será que o Claudio vai fazer esse redomínio de pique? Vai tentar pelo menos? Acho que ela vai jogar de um momento um pouco mais tranquilo agora. Porque tem três jogadores apenas, né? Acho que vai jogar buscando kills. Mas sempre tendo um posicionamento melhor. Para conseguir ter uma troca mais segura. Então deve explorar bastante agora o high ground. Enquanto isso o BDB perde um jogador. Chefe caiu. O XT vai garantir mais uma boa eliminação. 27 vivos. Divididos aí entre oito equipes. Miranda. Cronos também tentando aplicar para a Gleam. 4x1 é uma arma que particularmente eu gosto muito. Acho boas trocas dela. É. E aí que a BRJ faz... Domina uma casa inteira. Coloca bastante mina terrestre ao redor da casa. Para conseguir evitar alguma possível invasão. E enquanto isso o Ban acabou sendo eliminado. É. Não teve muito o que fazer. Conta com dois jogadores ali. Cronos. Imagens dele. Ban. Ô Ban. Bradock já pegou o primeiro. Botou no chão. Que é a bola da vez. Estava muito avançado. O Bradock vai ter que voltar. Trabalhou a granada. Pulou para pegar a informação. Chegou bem ali a granada. Vamos ver, amigo. Mob pegando a kill. É. E agora tem com ralada. Para que o gás vai bater, Hatt. Agora. É aquela história, Ban. Vai viver de que, bebê? Tentando correr ali. Ele que está na lanterna dos afogados. Ban também completamente fora de posição. Eliminado. Mais um squad fora. É. Inteligente. Mais uma vez a Laude, né? Porque soma kills, né? Pode até não chegar na vitória para o T3 jogadores. Mas ainda assim, fica na beira da safe. Espera um time chegar por ali. E o time que acaba bobeando é o time da BDB. O time do bonde dos bolados, né? O bonde bolado, na verdade, acaba sendo eliminado. Fica na letra para colocação. Mais um squad wipe ali nas contas da equipe da Laude. Vamos vendo. Pronos e Rocha, então, da RGO. Continuando esse jogo de recuperação. A safe fechou bem de novo. Tanto para a MK, tanto para a Laude. É nóis. Pra é nóis também fechou bem. É. Equipe da La Fúria, né? Sim. E agora vai chegando o time do marcador de pressa. Mobi estava preso por ali. Vai acabar sendo... Na verdade, o Mobi... O Mobi marotio. O marotio. Acabou caindo, né? Mas ele deu aquela deitada que foi uma boa jogada. Sim. Inteligente. Acabou sendo eliminado nesse primeiro momento... Nesse próximo momento. Vamos vendo. XT. Miranda também. 40 TGP ainda. Mandando bala para o Alicef. O processamento dele é interessante. Tem um cover. Pra se proteger ali ainda. Eles que estão com... Todo mundo deles estão ali, né? E aí, Vick, tentando se aproximar, né? Tem um jogador rotacionando. Nossa, a quantidade de dano que entrou foi incrível. O Cronos agora vem na zilita viva do squad da RGO. Sem mais, senhoras e senhores. E consegue fazer uma animação interessante. Olha a equipe da The Brothers viva ainda, né? M79. Olha o lança. Vai indo para cima. É, amigo. Mandakaru, encarichiro, matokai. A Brute tentando chegar. Vai ser highlight. Isso. Botou o primeiro, não conectou. Tomou um pouco mais de dano. Do gás. Já retorna o pró. A jogada do Brute foi boa, mas tinha uma caixa, né? Tinha um bloqueio dentro da construção da equipe da The Brothers. Acabou salvando sem caixa, que ele dispara o limpo. Ele vai, pá, o time em um tiro só. Opa. Passando por ali o Brute. Miranda. Olha aí, Lestip pegando mais uma boa eliminação. Seis equipes, 19 vivos. Mandou muita bala de MP40. É, e agora a equipe da Loud vai se complicando, né? Fez uma boa partida já. Deve conseguir garantir a sua correlação. Mas agora a gente vem aqui em Pidala Fúria tentando cercar o time da The Brothers com muitas granadas. E olha o Bossing ali por baixo. Mandando várias biribas ali, né? Tipo o São João. Vai trabalhar o lança. Bem complicado ainda. Vamos ver na Vendt, agora na BR. Tá com full squad até o presente momento. Tem muita gente viva ainda. Tende a ficar agora aquela loucura de final de queda. Amito tentando correr. Tá no chão. Vai tentar aproximar aqui. Avançando o coiso do nada. Rato também, bebê. Que isso? É, o Gás tava vindo. Tinha que se reposicionar. E foi cobrado, né? A equipe da R estava muito bem posicionada. Conseguiu garantir muitas eliminações. O time do Batadores de Presta tá só com um ponto por ali. A The Brothers tá viva. Vem se mantendo embaixo da casa. Se rilando, né? Sabe que tá por ali o jogador. Já tá com mais um gelo ali em mãos pra conseguir colocar. Coloca, mas vai acabar sendo eliminado. Equipe do Batadores de Presta fica na quarta colocação. The Brothers chega no final. Jogo importante pra eles, Rades. Vamos ver como é que vai ser o desfecho, então. Brute. Oh, lança! Vem que vem! Boa eliminação com 6 de vida. A Brute agora vai tentar avançar assim com a cara e com a coragem. Tá no chão. Miranda não quer perdoar. Foi punido pelo outro lado. Miranda tá no chão. Olha ele, é nóis. Vitinho também com 19 de vida. Acabou sendo derrubado. Abriu o pixel muito bem. Vitinho levanta um gelo no momento cirúrgico por ali. Oito vivos. Três equipes. Várias emoções acontecendo nesse primeiro dia de classificatório. Pro League. E olha, a The Brothers pode ganhar, hein? Vamos vendo. Já foi! Booyah! É, Rades. A The Brothers faz uma jogada inteligente. Precisava aparecer. Tava na quarta colocação. Poderia acabar...